Honda Mundial Motors, acelerando o seu sonho de liberdade, duas lojas em Sumaré e o N.O. está aqui na loja das Amoreiras, tem promoção bacana, mostra ali, Start 160, olha a proposta da montadora é que ela tem uma autonomia de 38 km por litro, é para economizar mesmo, é para trabalhar, tem um real para dar de entrada, um realzinho só, desde que você seja aprovado pela financeira, você pode dar um real de entrada e parcelinhas de 359 reais, você trabalha e paga essa moto facilmente. Tem mais promoção na Honda Mundial, dá uma olhada aqui, essa moto linda, linha CB, a Twister essa, ela tem roda de liga leve, freio ABS, várias opções em cores, olha que preço bacana, 15.530, olha, um descontão aí de 1.500 a 2.000 reais, tem mais promoção, falando que viu no N.O. e comprando essa moto aí, você ganha um capacete da montadora, da Honda, é um capacete exclusivo, não é qualquer capacete não, é um capacete por volta de 500 reais. Venha para a Mundial Motors, Avenida das Amoreiras, 3419, telefone 3790-1919, acelerando seus sonhos de liberdade, Mundial Motors!